As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças.